Senhoras e senhores, este é um dos melhores vídeos de sobrevivente que eu já gravei pra este canal. Mano, um dos vídeos mais fodas, mais engraçados e com o final mais inusitado possível, velho, de uma partida de sobrevivente foi neste videozinho aqui. Resolvi pensar em fazer um videozinho um pouco mais cômico, um pouco mais de zoeira pra zoar um pouquinho o killer e resolvi pensar em duas perks que pudessem, ou uma build ou perks que pudessem dar uma zoada no killer e encher o saco. E uma delas foi head-on junto com o perkzinho do Leon da Flashbang. Basicamente a gente vai stunar o killer com o head-on e logo em seguida ainda vai tacar a Flashbang no pé dele pra cegar ele logo em seguida. Ou seja, ele vai ficar stunado o tempinho e ainda depois vai ficar mais cego por mais um tempinho ainda. Mano, é perk sim, cara, que eu tenho certeza que um SWF usando isso aqui é pra zoar, vai ser muito chato, muito chato mesmo. Sem mais enrolação, bora mostrar aqui as buildzinhas de perks, certo? Tô levando aqui com o Leon. Então, o Unbreakable a minha intenção era botar o Spine Chill pra gente poder fazer o combinho de Fast Vault, mas ainda não veio o Spine Chill. Então, botei o Unbreakable pra gente pelo menos evitar um possível slug na partida, certo? Cada vez que o killer me deixa no chão, eu posso me recuperar 35% mais rápido e levantar uma vez por partida totalmente sozinho sem ajuda de ninguém. Tô levando aqui também o Resiliência, que a gente ganha 9% a mais de bônus pra reparar, sabotar, desenganchar, curar, pular, que é o principal. Abre portão e saídas, né? Mas a principal função desse perkzinho aqui pra mim é só pular janela, fazer um Fast Vault um pouco mais rápido, certo? E isso sempre que a gente estiver machucado a gente ganha esse bônus. Tô levando então o de cabeça, o head-on, o perkzinho aqui da nossa querida Chain Rabuda, né? Cada vez que a gente entra no armário, fica 3 segundos dentro desse armário. Quando a gente sair direto, sem ser aquela saída curta, né? Aquela saída, tipo, do nada, assim, rápida, né? A gente estuda o killer caso ele esteja relativamente próximo deste armário. E tô levando também aqui o Granada de Luz, perkzinho natural do Leon. Cada vez que a gente atinge 50% de progresso num gerador, a gente pode craftar uma Granada de Luz. Entrando dentro de um armário sem itens, tá? Sem itens. Então, se você tiver uma lanterna aqui de médico e tudo mais, solta, entra dentro do armário, crafta sua Granada de Luz, sai e a gente pode usar ela em qualquer momento da partida. E é um perkzinho infinito também. A gente pode simplesmente craftar sempre que a gente quiser uma Granada de Luz, atingindo, obviamente, 50% de um gen. Ou seja, fiz a minha Granada de Luz, eu posso dar progresso em outro gerador 50% e ganhar esse perk novamente pra poder utilizar basicamente isso, tá, pessoal? Bom, então essa é a build. A intenção é entrar dentro do armário, stunar o killer, sair, tacar a Granada de Luz na cara dele e deixar ele basicamente stunado, atordoado, cego. E é isso aí, mano. Encher o saco do killer com essa jogadinha básica aqui. Bom, então é isso. Não esqueçam de deixar o like, se possível, comentar um possível comentário. Um grande abraço a todos vocês, sejam o melhor sempre. Falou, falou. E eu fui! Opa! Random Feud. Dependendo do killer, ele não vai se dar muito bem nessa partida aqui não, hein, mano? A não ser que ele seja o God do God. Já vou adiantar um pouquinho esse gen aqui, ó. Fica ligado, se não é Ghostface também. Tem Ruin, nível 3, o cara botou Pudim. Se for um Ghostface, ele consegue um free hit tranquilo em mim. Se duvidar, tem um catch. Ok, o Bill ali, achei que por um segundo fosse alguém, algum killer. Bicho, todo mundo se juntou no mesmo jeito. Caraca, velho. Não tava prestando atenção na coisa. Foi mal, pessoal. Ô, meu Deus, não façam igual a mim, cara. Desculpa, eu pedi desculpa já. Mil perdões, velho. Tá, como eu já fiz o... O que eu tinha que fazer... Eu vou... Craftar a minha Bang, né, velho? Só que antes de eu craftar a minha Bang... Ele tá atrás de alguém. Tá. Ok, então vamos garantir mais um pouquinho de Bang, né, velho? Toma! Mano, imagina a tela desse cara como é que não ficou, velho. Ah, não. Agora ele tá muito puto comigo. Não! Ai, quase. Ele vai tentar stalkear um pouquinho. Ai, não tenho pallet aqui. Ai, que eu vou tomar, que eu vou tomar, que eu vou tomar. Ai, ele tá tentando stalkear. Tem a janela God? Me diz. Caraca, não tem a janela God. Cai. Cai, cai muito, cai, muito, cai, muito, cai, muito, cai, muito, cai, muito, cai, muito. 360, minha última arma. Ai, quase, velho. Ai, mano, eu já tava muito fidado, velho. Ele só precisou... Botar meio gen, talvez. Quer dizer, meio gen. Meio stalke. Eita! Eita! Gen Rush! Mano, que jogada God aquela, velho. Eu preciso fazer de novo, mano. Nem que eu grave outra partida pra fazer mais uma. Não tem coisa aqui. Mano, a mina não foi lá salvar outra, cara. Ela tá full HP e não foi, velho. Meu Deus, cara. Corre, corre. Corre, minha filha. Corre, 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 corre. Meu Deus. Calma, biu, calma, biu, calma, biu, calma, biu, calma, biu, calma, biu. Uh. Foi, velho. Toma. Toma. Chama! 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 Tem problema, pode me stalkear. Agora eu vou te segurar o máximo que eu posso, velho. Então, é tudo isso que sabe fazer? Ele vai tomar mais um, velho. Do mesmo jeito. Ele vai tomar mais um, velho. Boa, cara! A mina tava fazendo gem, pelo menos a Lori agora fez alguma coisa, mano. Tava no objetivo. Verdade, né? Tem o meu kit médico lá, né? Tinha deixado o meu kit médico aqui, né, cara? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Boa! Começou. Seguiu, segou, 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 segou! Ah, mano, agora eu morro. Armário Você tá fudido, meu parceiro Brincou com a pessoa errada Você sabe que eu tenho isso aqui, né? Você sabe que eu tenho isso aqui, né? Você sabe que eu tenho... Ele esqueceu que eu tinha redondo, velho Ele esqueceu que eu tinha redondo, cara Vai, 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 vai Ele esqueceu que eu tinha redondo, cara Ele ficou olhando o armário, tipo assim Tá, e aí? Vai fazer o que agora? Saca? Tipo, e aí? Pra onde é que tu vai correr? Mano Ele esqueceu que eu tinha redondo, cara Olha a hatch atrás de ti, velho Olha a tóxica aí também Mano, melhor vídeo impossível, velho Impossível Impossível, cara Eu não botava fé, velho Meu Deus, cara Não, 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 não